O que já era bom, ficou ainda mais completo e mais caro. Veja agora a avaliação da nova Toyota SW4 Diamond 2022. A nova versão topo de linha da SW4, aqui. A novíssima SW4 Diamond 2022. Esse carro realmente ficou muito bacana. Nessa cor, então, aquele branco perolado. Na minha opinião, uma das cores mais bonitas e também das mais cobiçadas. Essa aqui, então, é a versão mais completa a partir do final do ano de dezembro de 2021 para a SW4, versão Diamond, que já existia na linha 2019, 2020. Ela tem alguns diferenciais bem bacanas. Então, a gente já consegue observar pela frente do carro. Ela tem aquela frente bem parecida até mesmo com os Lexus. Então, a gente tem aquela grade bem pronunciada aqui na parte da frente. O símbolo da Toyota de vidro. Afinal, aqui fica alguns radares de ACC, controle de distância do carro da frente. Enfim, você tem alguns radares aqui nessa parte. Aqui nós temos agora a câmera frontal. Afinal, a linha 2022, ela ganhou câmera 360 graus. Essa cor é muito bacana. Esse branco perolado é muito bonito. Ele tem um brilho fenomenal. Os faróis full LED, cara. Tem essas quatro divisórias aqui que realmente ficaram bem bacanas. O farol de nebulina dela também no LED. Ela também tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. A versão Diamond vem com essas rodas aqui, que elas são diamantadas com esse fundo aqui cinza. Bem bacana. Deixa eu só pegar a medida aqui. Um 265, 60 aro, 18 polegadas. Já vem com um estribo lateral. Ela é sete lugares, esse carro. E aqui na traseira também o para-choque dela é diferente. Então a gente consegue observar que ela tem esse vinco aqui um pouco mais pronunciado. As lanternas também em LED. Como eu falei para vocês, ela é sete lugares. Eu não vou abrir ele atrás, está meio apertado. Mas aqui a gente consegue ter uma noção do sexto e sétimo assento que ficam ali tão recolhidos. Vou até dobrar o banco aqui. Bacana também que os bancos aqui atrás, eles não ficam mais dobrados para a janela, né? Que nem ficava na linha 2020, por exemplo. Então agora a gente tem esse banco mais baixo aqui. O túnel não fica plano, tá? Como a gente consegue observar, ele tem esse nível mais alto por conta do banco. Mas pelo menos é melhor do que aquele banco na janela. Vamos baixar aqui então e voltar o banco ao assento normal. Vou subir ele aqui, ó. Galera, por ser um banco claro, um banco que querendo ou não suja, com uma facilidade maior. Ela vem toda plastificada aqui de fábrica. Mas, cara, convenhamos, é muito bonito realmente o couro branco. Eu particularmente falando, apesar de sujar mais, eu acho muito bonito. E olha só que bacana. Na versão Diamond, ela também tem o teto preto, cara. Não só o teto, mas as colunas também tudo em preto. Realmente bem bacana. Claro, três encostos de cabeça, apoiador de braço central, cinto de três pontos que vem aqui do teto, isofix para fixação de cadeirinhas. Como então entrar aqui no modelo. Ela também tem aqui o túnel central, que é baixo, digamos assim, não é tão alto. Então você consegue viajar aqui no meio tranquilamente. Além disso, ela também tem aqui duas tomadas USB para fazer o carregamento de 2.1A. Ela não tem saída de ar-condicionário traseira, está somente esse espacinho aqui. Mas, pelo menos, tem os dois cabideiros aqui nos bancos na lateral. Lembrando também que os bancos têm regulagem de inclinação. E, galera, lembrando que aqui os bancos traseiros, além deles terem a regulagem aqui do encosto, da inclinação, eles deitam até bastante para você poder, digamos que dormir em uma viagem. Eles também têm aqui a regulagem de distância do banco da frente. Isso serve tanto para você se deslocar mais para trás, caso você tenha a perna um pouco maior, caso você seja justamente um pouco maior, ou se você for um pouco menor, colocar um pouquinho mais para frente aqui, para facilitar então o espaço para quem viaja na terceira fileira de bancos. Então, olha só, eu fico aqui um pouquinho mais apertado, mas quem viaja na terceira fileira, eu fico então com as pernas um pouquinho mais folgadas, caso seja uma criança de estatura um pouquinho maior, ou até mesmo um adulto também tranquilo. Vou botar aqui o banco para trás. Aqui no teto, olha, ele tem o ar-condicionado Dual Zone também, deixa eu só ligar ele aqui. Ele não tem o mostrador de temperatura, mas justamente tem aqui a força da ventilação com função automática, bem bacana, desligar ela aqui, saída de ventilação aqui para a segunda e também para a terceira fileira de bancos. Não sei se dá para ver aqui, mas olha lá, ali na parte superior do teto, ele também tem justamente a saída de ventilação. Bacana também aqui ali na porta-malas, a gente tem aquele alto-falante lá na parte traseira. Além disso também, cinto de segurança, tudo certinho. Os tapetes da versão Diamond também são personalizados justamente para essa versão. A chave dela é diferenciada, assim como na linha 2020 ela era. Ela é uma chave branca, cara, muito bacana. Os detalhes aqui também em prata, né? Claro, abertura do porta-malas, abertura e travamento do carro, também aqui a função de sinalização. Ela também vem com esse acabamento em madeira bem escuro, cara. Ela é um tom bem bacana, realmente bem diferente do que a gente tinha aquele marrom mais pronunciado há um tempo atrás. Aqui a gente tem os três modos de condução, modo eco, normal e esporte. Controle de estabilidade de tração, bloqueio do diferencial. Tem três teclas extras aqui caso você queira colocar alguma coisa nela. Por exemplo, a corredor de braço, ele não tem regulagem para frente e para trás. Tem aqui um baúzinho realmente bem grande. E agora bora dar partida na SW4 Diamond 2022 de mais de R$ 400 mil. Em que ponto que a gente chegou em um carro desse, mais de R$ 400 mil. Mas claro, os preços subiram no geral, então não dá para ocupar justamente só a Toyota, só a SW4. O volante da Diamond, ele tem um couro diferenciado, cara. Eu achei bem bacana esse couro. Um couro de toque bem fino, assim, assim. Realmente parece um refino padrão Audi, BMW, bem bacana. Pedal Shift aqui atrás. Ele tem a madeira bem escura aqui na parte superior. Não sei se dá para ver. Ele até parece um Black Piano, mas ele é uma madeira nessa parte. Vou te mostrar aqui para vocês também as regulagens. Claro, altura, profundidade também padrão. Os controles aqui também, tanto da central multimídia quanto também do painel dos instrumentos. Aqui abaixo também nós temos questão dos radares do controle de cozer adaptativo. Sistema de leitura de faixa, piloto automático. Você tem todas as configurações por aqui. Deixa eu desligar ela para parar um pouquinho aqui o barulho. E claro, também é bacana, assim como na antiga, digamos assim, essa W4 Diamond. Tinha acabamento bege aqui nessa parte. Realmente fica bem bacana. Eu gosto bastante dessa coloração aqui. Aqui na porta também, totalmente aqui no bege. Aqui também mais acabamento em madeira. Aqui na frente também a gente consegue observar, galera, alguns diferenciais da linhagem 2022. A gente tem aqui então câmera 360 graus. Deixa eu apertar aqui. Olha lá. Câmera dianteira. Aqui também é 360 graus. Se eu engatar aqui a ré dela, câmera de ré normal. E ela permanece aqui também com a vista 360. Se eu quiser alternar, botar só essa aqui, também tem como. E além disso, na linha 2022, ela ganhou aqui o ar-condicionado digital Dual Zone. Ela tinha o ar-condicionado digital, porém é de uma zona só. Agora então a gente tem o ar-condicionado digital Dual Zone. Temperatura quebrada, né? 23, 23,5 e assim por diante. Bem bacana também. Função automática, né? Desembarador de anterior e traseiro. E outro item muito legal também está aqui embaixo na minha opinião. Então a gente tem o carregador de celular por indução. Bem legal essa função. Aqui a tração 4x4 com reduzida. Controle de declive. E além disso, também a gente tem ventilação para os bancos. O que é muito bom. Levando em consideração que a gente mora num país extremamente quente, né? Um país tropical. Então a refrigeração aqui dos bancos é muito viável. Além disso, a gente também tem tomadinha 12 volts aqui. Cara, o acabamento da SW4 realmente é muito bonito, né? Todo o sistema aqui de como ela funciona, né? As aberturas, a coloração aqui também é muito legal. A gente também tem aqui dois porta-copos. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais do painel de instrumentos dela para vocês. Um painel que é bem parecido, inclusive, com o da SRX. Então nós temos aqui a primeira... Deixa eu só passar aqui para a gente começar na primeira função já bem certinho. Então aqui a gente tem a questão da quilometragem do consumo médio, né? Aliás, passando aqui para baixo a autonomia do carro. Outra vez o indicador de economia. Aqui a gente tem a comparação de consumo, tá? Aqui para baixo também ele te mostra o nível de pressão dos pneus. Outra vez aqui o velocímetro digital. Passando aqui para o lado, mais uma vez, a bússola do GPS. Outra vez aqui o que está tocando na rádio no momento. Mais uma vez a gente tem também a questão da leitura de faixa. Enfim, quando você ativa ele te mostra tudo por aqui. Aqui as avarias do carro, nos avisos, né? Se tivesse autonomia baixa, enfim. Ele ia te mostrar tudo por aqui. Que ele está dando uma indicação para a gente ligar o carro, por exemplo. E aqui, mais uma vez, as configurações do painel do carro, tá? Aqui na haste de seta a gente tem farol baixo, farolete, farol automático. Você não consegue desligar o farol dela, ela sempre fica aqui no automático, tá? Farol de nevelina, a gente tem ele também aqui o traseiro. E aqui apertando a gente tem aquele clássico porta garrafas, aqui o porta copas. Que você também consegue estar empurrando para dentro para colocar uma garrafa maior, por exemplo. Então, realmente bem bacana, tá? E a central multimídia, assim como a SRX, além da central ser JBL, o sistema de som dela também é JBL. Um som bem bacana, um som assinado, né? Então, uma central realmente bem interessante. Deixa eu desligar o ar aqui. Tem bastante funções, apesar de, claro, ela ser uma central um pouco mais lenta, digamos assim. É uma central que ela é bem conectada. Até você tem o GPS nativo, apertando aqui no Map, você tem aqui então o GPS nativo. Conexões com Android Auto, Apple CarPlay. Você tem aqui a Home, que mostra algumas funções resumidas aqui também, bem interessante. Apps, você também tem aqui algumas funções para você estar baixando, alguns aplicativos justamente, conectando o seu celular via Bluetooth. O característico reloginho aqui em cima, na da Toyota, assim como a Corolla, a Hilux, tem a SW4, também permanece. E acabamento do carro, galera, apesar dela ser a Diamond, a versão mais completa, basicamente o que muda é a questão de coloração interna. Então, você tem aqui os bancos em bege, como eu falei para vocês. Aqui, essa parte do porta-luvas é preto. Nós temos aqui a coluna preta, teto preto. O volante também aqui com esse acabamento em madeira, o couro um pouquinho diferenciado. Mas assim, aqui no painel, permanece totalmente plástico duro. Ao menos aqui a gente tem esse acabamentinho soft touch, que também é tudo plástico duro. Aqui embaixo já tem o couro normal. Mas no geral, é questão de qualidade, ela não tem um soft touch a mais, algo assim. Só muda justamente a coloração de cores aqui, então, da versão Diamond. Aqui na parte superior, nós temos aqui o espelho retrovisor dela eletrocrômico. As luzes aqui, cara, de LED, bem bonitas, inclusive. Você tem aqui aquela função para quando você abrir a porta, elas acenderem aqui as luzes automaticamente. Nós também temos um porta-óculos. Além disso, o para-sol dela aqui também é preto. Também tem aqui, ó, porta-documentos, tampão, luz e também aqui o espelhinho. Além disso, alça de mão, inclusive, para o motorista. Também para todos os demais ocupantes, tá? Galera, fazendo aqui então a abertura do porta-luvas da SW4. Olha só, ele tem um porta-luvas aqui tanto superior quanto o inferior. Tem dois aqui espaços para você estar colocando seus pertences, né? Galera, então esse daqui é o painel da SW4 Diamond 2022. E, cara, é o que eu sempre falo, a SW4 é um carro muito caro. Assim como a Hilux também é um carro muito caro. Mas, assim, esse carro, inclusive, galera, o preço de tabela dele é R$ 406 mil, quase R$ 407 mil em dezembro de 2021. Então, cara, mas assim, é questão de gosto. É um carro que tem tradição, tem história. A qualidade dela é realmente excepcional. Por isso que a marca tem o seu valor azelar, tem o seu legado por trás de todo esse valor, né? Então, realmente, é um carro caro, mas, claro, é um Toyota. Então, a marca, justamente, tem um preço um pouquinho mais elevado, mas, claro, tem um legado de muita história para trás. Galera, então, basicamente, essa daqui foi a avaliação da SW4 Diamond 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrevam no canal também, é muito importante. E também, deixa aqui abaixo, sugestões de outros carros, caminhões, vans, tratores, empilhadeiras, enfim. Demais veículos aí que vocês gostariam de estar vendo a avaliação aqui para o canal. E, galera, também sigam a gente lá no Instagram, arroba Curiosidade Automotivo, que lá a gente posta todas as novidades e notícias também do mundo automotivo para vocês. Tá certo? Então, é isso daí. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu! Tchau!